Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, hoje eu quero mostrar pra você como que você vai fazer pra animar a logomarca da sua empresa ou a sua logomarca como pessoa física também, porque não, né? Tem pessoas que trabalham em casa, tem pessoas que trabalham em pequenas empresas e que também tem logo. E não é só empresa, então vou mostrar pra você como faz pra você animar essa logo aí no espírito natalino, porque o natal tá chegando e aí se você quiser, você vai animar a tua logo e depois passa pros teus amigos, envia pros teus clientes, usa aí, divulga nas redes sociais, manda um whatsapp pra todo mundo aí, essa logo animada da tua empresa aí pra você divulgar teu serviço, tá? Então, vamos lá pra tela pra mostrar pra você como que faz. Antes de tudo, eu não posso deixar de convidar você a se inscrever no canal, se inscreva e deixa um like aí que você ajuda aqui a gente no canal também, beleza? Vamos lá então pra tela agora, mostrar pra você na prática como criar. Muito bem pessoal, pra isso você vai precisar acessar esse site aqui, ó, renderforst.com, tá? Acessa aí, conheça um pouco mais sobre o site, tem videozinho aqui pra você entender tudo que ele faz, tem aqui, ó, muitas coisas, não é só animação de logo ou animação de serviços aqui, ó, tem muita coisa bacana aqui, site, como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo pra te ajudar facilmente, você vai ali na descrição, clica e já vai abrir o site, tá? Por isso que eu te ajudo e você ajuda deixando um like no vídeo, não custa nada clicar ali e deixa um likezinho, tá? Olha só, pra você clicar aqui, você clica em entrar, tá? No caso, ou comece agora grátis, se você não tem uma conta, claro, você vai clicar aqui, começar grátis, vai colocar o e-mail, coloca teu e-mail e clica aqui em começar grátis, faz teu cadastro aí, eu já vou clicar aqui em entrar e vou logar com o Google, você pode também estar fazendo isso daí, tá? Você vai clicar em iniciar agora, depois que logou e tudo mais, você vai clicar em iniciar agora, ele vai pedir o que você quer criar, você vai aqui em vídeo e aqui em vídeo, pessoal, tem muita coisa aqui legal, ó, muita coisa bacana aqui, mas você vai colocar aqui, ó, Natal. Abriu aqui, então, aqui os vídeos, todos os vídeos são todos animados, pessoal, então aqui você tem vários espaços pra colocar tua logo pra... Opa, fechou a tela aqui. Continuando, então, fechou a... Aqui você passa com o mouse em cima, você já tem aqui uma noção, olha aqui, você pode estar colocando a logo aqui, tem escritas, tem vários modelos aqui, ó, como esse também, que você pode estar colocando aqui, arte 3D, ó, de Natal. Se você colocar o mouse em cima, fica rodando já o videozinho pra você ter uma noção, entender um pouco de como é esse vídeo, pra ver se te atrai, se você tem interesse, tá? Tem muitas coisas bacanas aqui, olha aí, ó. E a gente agora vai ter que escolher um pra nós colocar a nossa logo e animar o vídeo, né? Pessoal, eu vou escolher este daqui, eu tô dando uma olhada geral aqui, eu vou escolher esse daqui, ó, que é 4K Ultra HD, tá? Então, você vai clicar em cima. Aqui ele tá em formato de panorâmico, ó, você pode aí dar um play pra visualizar, ó. Vamos tirar o som, só pra dar uma olhada aqui como ele é, ó. Então, eu acredito que vai ficar bem legal. Como eu falei, tá no estilo panorâmico aqui, aqui você pode vir aqui e escolher, ó, retrato, quadrado, ó, quadrado, ou também você escolhe retrato. Então, aqui mais pra stories, né? Se você quer fazer um stories no formato retrato, tá? Aqui o quadrado, então, é mais feed. Então, vamos deixar, por exemplo, primeiro nesse aqui. Aí, vamos clicar agora aqui em criar agora aqui pra nós começar a edição. Você vai criar, 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 clicar aqui em criar agora, né? Ele vai pedir aqui, ó, não é profissional, tal, tal, se você quer ver um tutorial de como que você vai criar isso tudo aqui, se você quiser ver o tutorial, você clica aqui, vai ter um videozinho mostrando como que você vai utilizar pra fazer as edições, pra mudar tudo aqui. No momento, eu vou colocar aqui não, tá? E aqui, pessoal, então, ele pede pra você colocar uma logo, né? A sua logo marca. E aqui vai, que é aqui, vai ficar nesse lugar aqui. Então, vamos adicionar, tá? Você pode criar uma logo, você pode ir nos seus arquivos, adicionar um texto, se é caso você não tenha uma logo, quiser colocar só um texto aqui, você pode também. Imagem de URL. Eu, no caso, vou fazer o upload da logo, porque eu tenho uma logo marca aqui. Peguei minha logo aqui, agora aqui eu posso selecionar o tamanho, tá? Vou deixar assim, tá legal, finalizado. A logo já está aqui, tá? Lembrando, observação, né? A logo marca tem que estar com fundo transparente, tá? Se você não tem a tua logo com fundo transparente, tem aqui vários vídeos aqui no canal, inclusive, de como remover o fundo de imagens, que você pode estar usando aí. Você coloca lá tua logo, e clica em remover o fundo, vai ficar com fundo transparente, tá bom? Então, olha só. Aqui você vai poder escrever alguma coisa, olha, ele já seleciona aqui, então a gente poderia colocar aqui, ó. Podemos colocar isso, olha só que vai ficando legal aqui, ó. Tá? E aqui embaixo? Você pode estar colocando aqui com... Olha aí, ele fica legal aí, ó. Olha aí, você já colocou aqui os textos, tá? Como você deseja aqui. Aqui também você pode estar deixando sem nada, se você quiser, né? É assim, dessa forma aqui, tá? Aqui, pessoal, vem estilo. Você pode escolher porque a logo, tua logo fica em prata, assim, ó, como tá, né? Ou em azul, como é, no caso, a minha logo, ela tá em azul. Mas a logo, mas o videozinho, ele tá todo em prata, assim, ó. Então, eu vou deixar assim, padrão, tá? Aqui, fonte, a gente já comentou, né? Então, tem que ter... Aqui, música. Vamos ver se música dá pra escolher alguma coisa aqui. Então, eu vou deixar isso aqui mesmo. Estilo de Natal. Tá, beleza. Você pode adicionar uma narração aqui. Então, se você quiser falar alguma coisa, você pode estar colocando uma gravação aqui, uma narração. Pode estar clicando aqui e puxar aqui, fazer o upload, né? Do texto, do texto do áudio, digo. Pra estar colocando aqui uma narração. E aqui, você pode clicar aqui pra pré-visualizar aqui, então, o vídeo. Lembrando que, aqui, pessoal, olha só. Então, aqui, pessoal, a gente pode clicar aqui pra fazer uma pré-visualização rápida, tá? Só pra pré-visualizar. E só pra explicar aqui, ó. Essa aqui é gratuita, tá? 720. O HD em HD 720, tá? Que é uma qualidade muito boa, né? Pra esse tipo de vídeo que a gente tá fazendo. Se você quiser ir em HD 1080, daí já tem os valores aqui pra você assinar o Pro, tá? Mas, 700 e HD 720 já é ótimo. Vamos clicar aqui pra pré-visualizar rápido. Ele tá processando. E vamos ver como é que ficou. Aparece que está preparando a sua mídia aqui, né? Muito bem, pessoal. Terminou aqui. Vamos visualizar aqui, então, como ficou. Olha só. Essa é uma visualização rápida, tá? Se você quiser também remover. Aqui, ó. Tá em 360, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer o plano, tá? Mas vamos lá e vamos baixar. Essa, essa, essa nossa animação. Vamos baixar ela agora aqui, ó. A gente clica em editar. Quando a gente clica em editar, a gente volta aqui, tá? Então, a gente vai clicar agora aqui, ó. A gente clica em gerar o conteúdo. Agora, pessoal, vamos colocar aqui em 720, porque você viu lá aqui 320 e 360, ele ficou pequeno, né? Ficou com uma, na verdade, não ficou pequeno, ficou com uma resolução distorcida. E vamos ver agora aqui como realmente fica em 700. Agora, outra situação, tá? Agora, tá aqui em HD 720. Vamos ver. Olha que show que fica. Olha que top, cara. Ficou muito legal, olha aí, ó. Cara, olha que massa. Ficou show de bola. E se você quiser depois mudar, você pode também estar colocando aqui, ó. Em criando pra stories, criando, deixando do tamanho grande, tudo como você quiser. Daí pra baixar, então, você vai fazer o seguinte. Vai clicar em cima aqui do vídeo. Salvar como. Abertura aqui, coloca aí, ó. Pra baixar. Já tá baixando aqui. Clica em abrir. Vamos clicar em abrir pra visualizar. Show de bola, então, pessoal. É isso aí. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like. Compartilha aí pra mais pessoas saberem. Pra mais pessoas conseguirem criar aí sua animação, sua logomarca animada. E passar aí pros seus clientes, passar pros amigos. E divulgar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu volto. E, claro, Feliz Natal aí pra você, sua família. Muita saúde e paz. E tudo de bom. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus